Qualquer um, o maestro do Arruda, como é que está o trabalho, mais um jogo que tira efeitos produtivos, já que a equipe vai pegando aquela cancha, vai sendo aquela coisa do entrosamento, isso é bom, né? Eu acho que esse início de preparação para alguns amistosos, ele sempre é válido para você entrar dentro da competição num ritmo que a gente quer, que é ritmo de jogo. A cada jogo a gente tira algumas coisas que é de proveito, umas coisas que a gente tem que melhorar no aspecto físico e técnico também, em conjunto, porque permaneceram alguns jogadores, mas vieram outros, a gente também tem que pegar o entrosamento antes de começar a competição. Então a gente usa esses amistosos para se conhecer, aqueles que estão chegando, ver qual é a característica de cada um, então dentro disso que a gente possa entrar bem dentro da competição. Os reforços que estão chegando, já deu para saber como cada um joga, já deu para começar aquele entrosamento? O futebol, a língua do futebol é o mesmo em qualquer lugar, acho que jogadores que chegam já entram dentro do ambiente, já sentem como que é o nosso ambiente também, então acho que ali dentro, você falar na mesma língua que é fácil, um dia ou outro no treinamento, você pega a característica do jogador, como que ele gosta de jogar, como que gosta de receber a bola. Então acho que dentro disso, o treinamento serve para esse tipo de coisa. Ô Wesley, como está sendo a parceria com o Renatinho na meia? Bom, o Renatinho é um jogador que se revelou agora nesse campeonato aqui para o torcedor, um jogador de muita qualidade, acho que tem muito a nos ajudar, acredito não só ele, como os outros também, os outros meninos que também foram bem no campeonato. É uma dupla boa, uma dupla de muita velocidade, também técnica também, então acho que tem tudo a dar certo dentro da competição. E a equipe já está chegando no topo da preparação física? Não, acho que nós ainda temos algumas etapas para passar, acredito que na semana da estreia, depois do dia 10, que é o último amistoso, nós já vamos estar todo mundo preparado para estrear com o pé direito na competição. Em algumas situações no campeonato pernambucano, o Santa Cruz atuou no 3-5-2, muda muito essa de 4-4-2, os meias aparecem mais, os laterais têm mais aquela obrigação de marcar? Bom, acho que são esquemas que alternam muito, acho que dentro dos jogos o professor também está alternando esse esquema. É um esquema que, para mim, acho que com dois meias é bom jogar, porque sempre você tem um jogador do lado, fica mais fácil de você distribuir também na marcação, porque você não fica marcando dois volantes só, você tem um com a responsabilidade de marcar um e o outro meia de marcar o outro. Mas no 3-5-2 você também tem a liberdade de jogar, você tem aquela liberdade de estar sempre no ataque. Mas eu acredito que dentro desses dois esquemas, a gente podendo manter a proposta que o professor Zé vai nos passar para cada jogo, não vai ter dificuldade nenhuma de mudar ou de permanecer o esquema. Wesley, a versão do Santa Cruz, campeão pernambucano nos jogos principais, foi de um time fechadinho que deu o bote e ganhou os jogos. Que versão será do Santa na Série D? A versão ofensiva? Não, a mesma versão, os mesmos pés no chão, porque nós também não podemos chegar dentro da competição de peito aberto, que é uma competição muito traiçoeira. Já participei, já sei como é a fórmula de disputa, porque se você vai jogar fora de casa totalmente aberto, isso é surpreendido. Então nós temos que ter aquele cuidado de poder defender como time de pegada, que a gente sempre prioriza isso, e atacar com velocidade e muita qualidade. Agora, tem a história também do Santa Cruz ser de maior torcida, de maior tradição na Série D. De repente os adversários é que não vão entrar fechadinhos esperando o Santa Cruz? Isso a gente vai procurar ver dentro do decorrer da competição. Porque para nós termos o respeito dos adversários, a gente também tem que fazer por onde. Fazer um bom jogo, sair vencendo logo, já para mostrar o que nós queremos dentro da competição.